A gente fala agora sobre educação, nós vamos conhecer a inspiradora história de uma aluna da Escola Estadual, Fernando Correia, medalhista na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que foi pré-selecionada para participar da edição internacional da competição. A reportagem é do Sidney Cardoso. A paixão pela astronomia, pela física e o desejo de desvendar os mistérios do universo levaram a aluna de 17 anos, Beatriz Dias, a conquistar medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Estudante dedicada e curiosa, ela encontrou nos estudos dos astros uma oportunidade de expandir seus horizontes e seu desempenho brilhante a colocou entre os destaques nacionais. Eu não conhecia muito bem essa área até eu fazer a OBA pela primeira vez. Aí eu comecei a consumir conteúdo de divulgação científica, então no YouTube, nas redes sociais. E eu fui comprando livros, por exemplo, do Carl Sagan, do Stephen Hawking. E isso foi crescendo em mim. Aí eu comecei a ver que era tudo muito fascinante, porque a gente tem uma história compartilhada com o universo. E tem uma frase também do Carl Sagan que ele dizia que a gente veio das estrelas, dos nossos átomos, tudo já teve em outros lugares do universo. Então, a humanidade é uma forma que o universo encontrou, que o cosmos encontrou, de conhecer a si mesmo. E eu quero fazer parte disso, eu quero ajudar a entender como o universo funciona. Beatriz nasceu em Três Lagoas e sempre estudou em escola pública. Atualmente, cursa o terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Fernando Corrêa. Combinando disciplina e encanto pelo desconhecido, ela representa a nova geração de jovens cientistas que buscam alcançar as estrelas, inspirando os colegas e os professores pela determinação e talento. O professor de Biologia e coordenador da escola, Alan Francis, acompanha os passos de Beatriz nessa caminhada pelo conhecimento. Ele observa a importância de estudantes como ela se destacarem em áreas como a astronomia. Beatriz acompanha, não vou lembrar o ano certo, mas eu já fui professor dela há alguns anos. E ela sempre teve interesse pela física, né? Então, ela é uma aluna bem diferenciada, porque a matéria de física é uma matéria muito complexa, que nós não temos muitos estudantes interessados nessa disciplina. Beatriz conquistou a medalha de prata em 2019 e ouro em 2021, 2022 e 2024. Em 2022 e 2024, foi pré-selecionada para a Olimpíada Internacional de Astronomia e convidada para a Jornada Espacial em São José dos Campos. Sempre buscando manter uma vida equilibrada entre os estudos e o lazer, agora Beatriz terá mais duas etapas pela frente para chegar às Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica. A fase atual é online com três provas. Caso seja aprovada, ela e os 150 estudantes, com as melhores médias, participarão da fase final, que será um treinamento em 2025. Além disso, Beatriz e Sônia encursaram uma faculdade e construíram uma carreira na área da física, desejando um futuro brilhante também para os seus colegas e estudantes. Eu não tinha uma rotina muito definida, tipo de horários, até o final do ano. Então, por exemplo, quando eu fiz a inscrição para a OBA, aí eu comecei a fazer as provas antigas. E aí depois eu fui oscilando entre tentar estudar vestibular e eu mudava de volta para astronomia, porque é difícil de conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, porque tem muito conteúdo. Mas eu também faço outras coisas. Eu gosto de tocar guitarra, então eu faço aula e pintar também essas coisas. Então eu divido o tempo entre essas coisas, essas atividades. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para qualquer aluno, porque você acaba descobrindo novos interesses e se especializando em alguma coisa que você gosta. Eu acho que esse é o papel das Olimpíadas, despertar esse interesse nos alunos. Aqui a gente é bem orgulhoso dos nossos estudantes, temos orgulho muito grande disso. A Beatriz, ela é destaque, outros também já foram destaque. Isso é muito importante para a escola, principalmente por sermos uma escola pública, a educação pública, ela se destacando. Ela é uma estudante que foi comparada com escolas particulares que não atingiram. Então é muito importante. E é importante que os estudantes tenham esse conhecimento e façam essa importância, que dentro da escola pública, a escola pública também tem uma educação de qualidade. Nós temos professores de qualidade e a gente também sai da escola pública com estudantes de qualidade. Valorizar o ensino público e oferecer aos estudantes apoio e reconhecimento, como no caso de Beatriz, impulsiona tanto o crescimento individual, quanto motiva a comunidade escolar a acreditar no poder transformador da educação.